Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre monitoramento de feijão irrigado nos estágios iniciais. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar a informação de excelência até você e siga nas principais plataformas digitais AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então vamos lá? Então estamos aqui nessa lavoura de feijão irrigado, variedade dama, foi plantada aqui logo após a coleta do milho. Hoje é dia 21 de junho de 2021. Estamos aqui com a engenheira agrônoma Charlene Rodrigues, que vai estar nos batendo um papo a respeito aí dos cuidados que os produtores devem ter nos estágios iniciais aqui da cultura do feijão irrigado. Então, vamos lá? Então, estamos aqui nessa lavoura de feijão irrigado, variedade dama, foi plantada aqui logo após a coleta do milho. feijão irrigado. Estamos aqui com a engenheira agrônoma Charlene Rodrigues, que vai estar nos batendo um papo a respeito aí dos cuidados que os produtores devem ter nos estágios iniciais aqui da cultura do feijão irrigado. Então, vamos lá? Então, estamos aqui na lavoura, irrigada aqui com o pivô central, tá? Então, estamos aqui caminhando por entre as linhas aqui, né, do feijão, ok? O feijão aqui foi plantado há poucos dias, tá ok? Lá está o pivô central, tá? Esse pivô aqui irriga em torno de 30 hectares, tá ok? E é um material variedade dama. Então, estamos aqui então com a engenheira agrônoma Charlene Rodrigues. A gente vai estar batendo um papo aqui sobre os cuidados que o produtor deve ter nessas fases iniciais aqui da cultura do feijão irrigado. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Nestor. Então, aqui, qual o estágio que se encontra o feijão? Então, esse feijão, ele está no estágio V2, né, com as suas folhas primárias expandidas, certo? E a nossa primeira observação, quando a gente chegou aqui no pivô, foi avaliar a profundidade do plantio. Como vocês podem observar, ficou o plantio mais profundo. Na toma da sarna, vocês podem ver na região do hipocótilo, essa região esbranquiçada, tá? E a partir do momento que a doença vai evoluindo, ela vai necrosando, com isso vai estrangulando a plântula. Tem plantas que conseguem, chegando a florescimento, quando você faz o pano de batida, ela já quebra no local, né? Então, a sarna já foi feita a aplicação para esta área, né? E agora, eles vão ressegurar a água. Lembrando que foi feito, né, manejos para controlar risoctônio, com biológicos também auxiliando. Tá ok, então. Então, obrigado, Charlene, pelas orientações aí. A gente vai estar acompanhando a lavoura, posteriormente, né, junto com a Charlene também, para estar passando aí maiores orientações aí contra a cultura do feijão irrigado. por pivô central, aqui na região de Jataí, Sodoeste do Estado de Goiás. Vamos só estar mostrando lá o pivô central. A gente observa também, né, que teve um ataque aqui de abrótica, né? Pode estar mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Algumas plantas já sofrendo algumas pequenas esfolhas. É tudo diabrótica, né? Olha aí. Mas já também foi feita a aplicação de inseticida, precisando do controle aqui da diabrótica. Aqui, para quem não conhece a diabrótica, né, é a famosa vaquinha. Aqui, ó. Aqui também tem a sua fase jovem, né, a larva, é bem agressiva no ataque inicial da cultura do feijão, quando não feito aplicações visando ela. Certo, é. Essa, na fase inicial aí, é a larva alfinete. Que provavelmente está no solo. Olha aí o pivô central, né? É isso aí, então. Agro NTK, o canal agrícola do sudoeste e goiano. Tá bom. Tá bom.